Fiquei muito feliz quando eu soube do seu retorno. Então, como foi terrível. Foi terrível, Caroma. O que eu posso fazer, Caroma? Eu ainda amo Moisés. Quinta-feira, 16 de março. Nefertari diz a Moisés que ficou muito feliz com o retorno dele. Ramses diz para a rainha que Moisés, além de ter virado pastor, se casou e tem dois filhos. Nefertari demonstra frieza, que é notada por Enutimiri e Ramses. Miriam diz a Oseias que Ana adoeceu de amor por ele e deixa o rapaz irradiante. Ana e Judite se alegram com a notícia da chegada do libertador e deixa Puc furioso. Moisés diz a Ramses, Nefertari e Enutimiri que ficará hospedado na vila dos hebreus. e deixa todos espantados. Ramses diz que irá nomeá-lo conselheiro. Moisés desconversa e diz que precisa voltar à vila. Arão e os filhos ficam angustiados com a demora de Moisés em voltar para a vila. Débora não consegue mais esconder o encantamento por Bisalel e deixa o irmão Auliabe ainda mais incomodado. Enutimiri e Moisés conversam e a princesa conta tudo sobre Yune e Nefertari, deixando Moisés estarrecido. Hur entra no quarto e Moisés nota a intimidade dele com Enutimiri e fica feliz por sua mãe adotiva. Bina fica enfurecida ao ver Corá saindo arrumado para a casa de Sené. Ramses pergunta a Nefertari se ainda tem problemas mal resolvidos com Moisés e deixa a rainha encabulada. Corá vai até a casa de Apuqui para cobrar a promessa e colocá-lo para dentro da casa de Sené. Bina conta a Datan que Safira está trabalhando na casa de Sené e deixa o escunhado em choque. Nefertari revela a Caroma que ainda ama Moisés.